Quando é que foi a primeira vez que os seus pais te viram montada? Então, essa história é tudo, inclusive. Essa história é tudo, porque, tipo assim, eu sempre tive... Inclusive, eu falo muito tipo assim o tempo inteiro. É, tipo assim, tipo assim, tipo assim. Mas, então, eu falei primeiro pra minha mãe, né? Minha mãe sabia que eu me montava e tal. Eu me montava... Lá onde eu morava em Natal, o meu quarto, ele não tinha porta. Ele só tinha uma cortina. E aí, quando era dia de festa, que eu ia me montar, que eu ia sair, aí minha mãe ficava ali pela sala, né? Segurando movimentação. Quantos anos você tinha? Dezenove, dezoito, dezenove eu tinha quando eu comecei, mais ou menos, é. E aí, meu pai não sabia ainda, porque meu pai sempre foi durão, né? Então, eu falei, não, não vou contar pro meu pai agora, depois eu conto. E a mão tava escondida dele, em casa, mas escondida dele. E aí, quando eu comecei a me montar, eu era DJ. E aí, depois de DJ, eu comecei a ser produtora de festa. Eu produzii evento lá em Natal. E aí, quando eu fui produzir a minha primeira festa, eu falei pra minha mãe, né? E tal, e ela queria muito ir. Sendo que não ia ter como ela ir passar a noite fora sem falar pro meu pai, que tava indo num rolê e ele não queria ir tão bem, né? Sendo que se ele fosse lá, ele ia ver como eu me monto. E aí... Sua mãe era legalize em geral? Era, sempre foi. Ela sempre foi, tipo, muito por mim. Diana, o nome dela. Diana. Beijão pra... Meu Deus do céu, obrigada. Ela é perfeita, minha mãe. Perfeita. E aí, beleza, né? Chegou o dia da festa e tal, fui, não sei o quê. Minha mãe me desejou boa sorte, ok. Minha mãe também adora tomar uma cervejinha e tal. E aí, ela tava num bar com o meu pai, tomando uma cervejinha. E ela é muito tagarela. Ela não consegue segurar, entendeu? Aí, ela pegou e falou pro meu pai. Ela fez... Ah, o nome do meu pai é Elton. Ela... Ah, Elton, eu não consigo segurar. Hoje o Igor tá fazendo uma festa, que é meu nome, né? É fora da drag. Hoje o Igor tá fazendo uma festa, não sei o quê. Eu queria muito o Elton, que é... Ele se monta, ele é drag. É isso, falei, não sei o quê. Aí, ele disse... E tu acha que eu não já sabia, não, é? Que ele já catava ali pelos movimentos assim ao redor, né? Aí, eu falei... Não, bora, bora, bora. E aí, eles foram. E eu não sabia que eles estavam indo. E aí, na hora que eles chegaram lá... Amiga, na hora que eles chegaram lá, eu tava tocando. E aí, eu lá tocando, né? Pá, 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 meus funkzão. Quando, do nada, sobe meu pai, minha mãe e minha irmã, assim, no palco. E aí, eu olhei pra ela e falei... Gente, o que você tá fazendo aqui, meu pai, meu Deus do céu? E aí, meu pai... Amarradões. Amarradões. Aí, meu pai pegou e me puxou, assim, aí me abraçou. Aí, ele fez... Tu não sabe que eu te amo de qualquer jeito? Ai, meu Deus do céu! Aí, eu peguei... Aham, aí eu já dei uma desmoronada. Aí, ele fez... Para aí a música, para aí. Aí, eu parei a música. Ele pegou o microfone e deu um texto, amiga, no palco, assim... Falando que me amava, assim, mais que tudo e etc. E que tava muito feliz de ver a casa cheia, pra ver o filho dele, não sei o quê e tal. E que queria que todo mundo se divertisse, etc. Foi um momento, assim, muito lindo pra mim. Muito marcante, assim, em divisor de água. Depois disso, nas outras vestes que eu fiz, meu pai ia pro bar. Chamava os amigos dele pra trabalhar no bar da minha festa, que era open bar e tal. Minha mãe comprando calcinha pra eu me vestir. Isso eu tinha... Caraca, gente! Que amor de Deus, essa família! Amiga, sempre foi uma troca, assim, muito, sabe? A gente lá em casa, que somos só quatro, né? Meu pai, minha mãe, eu e minha irmã. A gente sempre foi muito, assim... Como que eu posso dizer? Assim, sabe? Em várias camadas, exato. Por mais que tenha um momento, assim, logicamente, de conflito, de advergências, mas sempre foi uma troca, assim, muito intensa, sabe? Bem...